E aí galera, bota concurseiro na área, pirâmide quadrangular, tá? Mais um vídeo, aqueles que se interessarem em adquirir os PDFs, é só entrar em contato, é uma forma de ajudar o canal e você otimizar os seus estudos, pra você poder imprimir, fazer e assistir a correção através do YouTube, beleza? Vamos lá, numa pirâmide quadrangular regular, aresta da base médio 8, sabendo que a altura da pirâmide é 3, seu volume é, bom, vamos direto ao que interessa, o volume da pirâmide, o volume da pirâmide é área da base vezes altura sobre 3, seu volume da pirâmide, área da base vezes altura sobre 3, beleza? Quando ele falou aresta da base médio 8, ó, quando é uma pirâmide quadrangular regular, a base é um quadrado, tá? Então a aresta da base médio 8 é porque o lado da base médio 8, ou seja, a área da base é 8 vezes 8, 64. A altura é 3, sobre 3, aí aqui, ó, cortei, o volume da pirâmide é 64 centímetros cúbicos. Letra D. Isso é fácil, né? Agora ele disse pra mim, ó, numa pirâmide quadrangular regular, aresta da base médio 8, sabendo que a altura da pirâmide é 3, agora ele quer a área lateral da pirâmide. Essa já vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Porque veja bem, ó, eu vou fazer o desenho aqui, ó, eu vou fazer do jeito que eu costumo, como eu costumo proceder, né? Aqui eu tenho a base, né? Então, aqui é o centro da base. Olha o que que acontece. Resumidamente, a pirâmide tem dois pitágoras. Um a gente vai falar agora, tá? Ó, aqui é a altura da pirâmide, que pega aqui no centro, tá? Aqui é o apótema da pirâmide, que a gente vai ver o que que é isso. E aqui é o apótema da base. Ó, vou repetir. A altura da pirâmide, apótema da base e o apótema da pirâmide. Aí você vai entender como que a gente vai chegar a essa área lateral aqui, desse processo, como eu faço, né? Aí aqui, ó, aresta da base é 8. Aí você vai falar pra mim, bota, o apótema da base seria 4, que é a metade. Sim. Ele falou que a altura da pirâmide é 3, então aqui é 3. Aqui a gente não precisa nem fazer o triângulo, o pitágoras, né? Porque pra eu achar o apótema da pirâmide, o apótema é 5, porque é o triângulo clássico pitagórico, 3, 4, 5. O primeiro passo é fazer isso. Aí eu tenho uma forma de enxergar, que é o seguinte. Aí eu desenho a base da pirâmide de novo. E eu faço o desenho dela como se eu a estivesse vendo de cima, por um drone. A pirâmide é assim, ó. As faces laterais são triângulos. Então, se você tiver essa visão e você estiver aqui, ó, aresta da base é 8, certo? Aresta da base é 8, show. Esse apótema da pirâmide, o que é o apótema da pirâmide? É a rampa que vai aqui do meio até lá em cima. Esse é o apótema. Aí o apótema é 5. Aí você vai falar pra mim, bota, então o apótema da pirâmide corresponde a essa alturazinha aqui da... do triângulo, da face lateral, né? Porque pra eu achar a área lateral, ó, primeiro eu vou fazer a área da face. A área da face, a área de cada face. Essa rampinha aqui, ela tá em todas as pirâmides, todos os triângulos. Essa rampinha, que é o apótema dela. O apótema dela vai tá aqui, ó, em todas. Então a área da face é a área do triângulo, que é base vezes altura sobre 2. Aí a área da face é a base, que é 8. A altura que funciona, o apótema funciona como altura, sobre 2. 8 por 2 dá 4. 4 vezes 5, 20. 20 é a área de uma face lateral. Ele tem 4. Então a área lateral é 4 vezes a área da face. A área lateral é 4 vezes 20. Ou seja, 80. Delta. Vamos lá. Olha lá, ó. Numa pirâmide quadrangular regular, a aresta da base mede 8. Sabendo que a altura da pirâmide é 3, agora ele quer a área total. Eu vou falar, pô, são os mesmos dados. Sim, são os mesmos dados. Aqui você tem que saber que a área total é a área da base, mais a área lateral. Então a área total é... A área da base é 64. Lá no volume a gente fez, né? Lado vezes lado. Mas a área lateral, eu não vou fazer novamente agora. A área lateral a gente acabou de fazer. Aqui, ó. Quanto que deu a área lateral? 80. Só para eu não precisar fazer isso tudo novamente. A área lateral é 80. Então a área total vai ser 144 centímetros quadrados. Letra E. Ó. Numa pirâmide regular de base quadrada, a aresta da base mede 12 e a altura da pirâmide mede 8. Ele quer saber a área lateral. Beleza. Então agora a gente vai ser obrigado a fazer, porque essa a gente não fez ainda. Ele quer a área lateral. Vou desenhar aqui o triângulo. Aí aqui, ó. É a altura. Aqui é o apótema da pirâmide. E aqui é o apótema da base. E aí forma um Pitágoras. Tá bom? A aresta da base é 12. Então aqui é 6. A aresta da base é 12. O apótema da base é a metade. Vai ser 6. A altura da pirâmide é 8. Agora o apótema vai ser 10. Que é o clássico vezes 2. 6, 8 e 10. 3, 4, 5. 6, 8 e 10. Se fizer Pitágoras aqui, tu vai achar o 10. Tá? Só que muita gente já nem faz. Agora eu vou desenhar aqui a base novamente. Pra poder ter a visão da pirâmide de cima, do drone. Ó. Vou desenhar aqui como se a gente estivesse olhando ela por cima. Aqui é o bico dela. Né? Da pirâmide. Ok. Aí, a base, a aresta da base é 12. Aí eu fui lá e botei 12 lá pra todo mundo. Porque a aresta da base é 12. O apótema da pirâmide é essa rampinha aqui do meio. É o apótema da pirâmide. Então aqui é 10. Então pra eu achar a área de uma face, eu faço base, que é 12, vezes altura, que é 10, sobre 2. Aí 12 por 2 dá 6. 6 vezes 10 dá 60. 60 é a área de uma face lateral. Quantas faces laterais ele tem, bota? Ele tem 4 faces laterais. São 4 triângulos lateralmente. Então a área lateral, que é o que ele quer, é 4 vezes a área da face. Ou seja, a área lateral é 4 vezes 60. A área lateral vai ser 240. Letra C. 240. Agora, aqui nós temos a mesma questão anterior, só que ele está pedindo a área total. Então a gente vai proceder da mesma forma. A área total é a área da base mais a área lateral. A área total é a aresta da base no médio de 12. Então a área da base é 12 vezes 12. Porque a base é um quadrado. Pirâmide regular de base quadrada. Ah, então a área da base é 144. Isso. 144. Mas a área lateral, nós achamos agora pouco. Na questão anterior. Está vendo aqui a área lateral? A área lateral 240. Para eu não precisar fazer esse cálculo novamente. Está ok? Então eu vou botar o 240 aqui. E a área total vai dar 384. centímetros quadrados, obviamente. Delta. Considere... Essa não tem graça. Essa não tem graça. Considere uma pirâmide quadrangular regular, cuja aresta da base mede 12. E a altura mede 4. Ele quer saber a medida do apótema da base. Essa, sinceramente, não houve graça nenhuma. Porque quando eu faço o desenho aqui, só de sacanagem, eu fiz o desenho. Aí aqui é o meio. Como eu já disse, aqui é a altura. Aqui é o apótema da pirâmide. E aqui é o apótema da base. Esse aqui é o apótema da base. E o apótema da base é a metade do lado. O lado não é 12? Então o apótema da base é 6. Era só isso. Só. Quem vai fazer a prova da ESA, né? Com o aumento do número de questões, a prova não tende a ser difícil, tá? As questões de matemática, se a pessoa tiver treinado cada assunto, ela vai conseguir se sair bem, tá? Não vai cair nenhuma questão mirabolante não, hein? Vamos lá. Considere uma pirâmide quadrangular regular, cuja aresta da base mede 12. E a altura mede 4. Ele quer a medida do apótema da pirâmide. Ele quer o apótema. Tá bom, vamos lá. Vamos desenhar aqui. E a gente vai achar esse apótema agora. Aqui, ó. Vou fazer o desenho da base. Aqui é o centro. Aqui é a altura. Aqui é o apótema da pirâmide. E aqui é o apótema da base. Ó. Altura, apótema da pirâmide, apótema da base. Formam um Pitágoras. Assim. Aresta da base mede 12. Então, o apótema da base é 6. O apótema da base é 6. Tá ok. A altura mede 4. Aqui está a altura, mede 4. E ele quer o apótema da pirâmide. Vou chamar o apótema da pirâmide de x. Tá? O apótema da pirâmide é esse cara aqui. Esse é o apótema da pirâmide. Então, é só fazer Pitágoras, né? Vai ficar hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Né? Tem a mesma coisa que o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados catetos. Tá? Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 16 mais 36. Então, ficou x ao quadrado é igual a 52. Aí, o x vai ser raiz de 52. 52 é baralho, né? 4 vezes 13. Né? 4 vezes 13. O baralho tem 4 naipes, 13 cartas cada um. Porque aqui, ó. 2, 26, 2, 13, 13 e 1. Ou seja, vai dar raiz de 2 ao quadrado vezes 13. Aí, esse 2 com esse 2 corta e o 2 sai. Ou seja, 2 raiz de 13. Essa é a medida do apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide vai medir 2 raiz de 13. Letra A. Apótema da pirâmide. Beleza. Considere, ó. Essa é uma das melhores. Considere uma pirâmide quadrangular regular. Cuja aresta da base mede 12. E a altura mede 4. Ele quer a medida da aresta lateral, mané. Que é a aresta lateral. Aqui, o Pitágoras é diferente. Por enquanto, a gente só tinha feito um Pitágoras. Né? Ó. Aqui é o meio. A altura, eu vou continuar traçando aqui. Ó. Pra eu achar a aresta lateral, eu faço a altura. Aqui é a metade da diagonal do quadrado. E aqui é a aresta lateral. É estranho, né? Porque você vai e fala assim, mas isso não tá inclinado? Não. É isso mesmo. É porque aqui tá em 3D. Isso aqui tá em pé. Né? Então, ó. Vou repetir. Aqui é a altura. 4. Aqui embaixo, ó. O lado, a aresta da base é 12. A aresta da base é 12. 12, 12, 12 lá em cima. Esse pedacinho aqui é a metade da diagonal do quadrado. Aí você fala, pô, tá? A diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Como o lado é 12, a diagonal do quadrado é 12 raiz de 2. Esse pedacinho é a metade da diagonal do quadrado. Ou seja, 6 raiz de 2. E aqui a aresta lateral, eu vou chamar de Y agora, ó. Ó a aresta lateral aqui, ó. Então, é aqui que você tem que se concentrar. Caso ele peça a aresta lateral. Você tem que lembrar aqui, ó. Um Pitágoras entre altura, metade da diagonal do quadrado e aresta lateral, tá? Aí tu vai fazer o Pitágoras aqui. Vai ficar hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado. Mais cateto ao quadrado. Aí vai ficar hipotenusa ao quadrado é igual a 16 mais 6 ao quadrado dá 36 vezes. Porque aqui é vezes, ó. Corta, corta, vai sobrar 2. Olha o que vai acontecer. 16 mais 72. Ou seja, Y ao quadrado é igual a 88. Aí eu parti com tudo para fatorar 88. 2, 44, 2, 22, 2, 11, 11, 1. Só dá para formar um 2 ao quadrado aqui. Porque aqui eu vou ter que fazer Y igual a raiz de 88. Y igual a raiz. O que vai acontecer? 2 ao quadrado, que é o único que dá para cortar. E esses dois aqui eu junto. 2 vezes 11, 22. Eles não estão ao quadrado. Aí eu cortei esse com esse e esse saiu. Então ficou 2 raiz de 22. Essa é a medida da aresta lateral. Letra B. Muito interessante pausar para anotar esse tipo de Pitágoras aqui, tá? 9, considere uma pirâmide quadrangular regular cuja aresta da base mede 12 e a altura mede 4. Ele quer saber a medida da área total. Ele quer a área total. Aí você foi lá e falou, bom, a área total é a área da base mais a área lateral. Essa é a área total. Então a área total é. A aresta da base não é 12? Então vai dar 144, que é a área da base. 12 vezes 12, 144. Mais. Aí você vai falar, pô, mas como é que eu vou achar a área lateral? Eu preciso achar a área lateral. Aí você vai ter que caminhar. Vou fazer aqui para poder deixar aqui no esqueminha. Primeira coisa. Vou botar aqui o centro. Aqui é a altura. Aqui é o apótema da pirâmide. Aqui é o apótema da base. Aí você vai falar, pô, mãe, a gente já fez essa conta hoje. Já. Só que agora eu quero demonstrar. A altura é 4. Se aqui embaixo é 12, que é quanto média aresta da base, o apótema da base é 6. Certo? E aqui eu vou chamar de x, que é o apótema da pirâmide. Aí você fala, pô, fizemos mesmo, x² é igual a 4² mais 6². Então ficou x² é igual a 16 mais 36. Aí ficou x² é igual a 52. x é igual a raiz de 52. Como 52 é 4 vezes 13, a raiz de 4 dá 2. Então deu 2 raiz de 13. 2 raiz de 13 é a medida do apótema da pirâmide. 2 raiz de 13 é o apótema. Agora, olha só, agora vamos fazer o desenho aqui para a gente enxergar essa pirâmide de cima do drone. Pode ter maluquinho, né? Ó, aqui, ó. Agora a gente vai enxergar ela de cima do drone. Então vamos lá. O chão da base é 12. O apótema é a rampinha aqui do meio. Aí o apótema é 2 raiz de 13, que é a rampinha do meio. Para achar a área de uma face, você teria que fazer base vezes o altura, que é o apótema, sobre 2. Aí você cortou 2 com 2 e a área de uma face deu 12 raiz de 13. A área de uma face. Só que a área lateral é 4 vezes a área da face. Ou seja, a área lateral é 4 vezes 12 raiz de 13. Ou seja, 48 raiz de 13. Essa é a área lateral. 48 raiz de 13, que é quanto eu vou jogar aqui. 48 raiz de 13. E aqui ficou engraçado, assim, a forma, ficou engraçada, né? A forma como eles colocaram as alternativas. Porque já está na cara que quem vai ficar em evidência é o 48, né? Porque aqui, quando eu botar o 48 em evidência, 48. 48 vezes quanto que dá 144? Aí tu vai falar para mim, 3. Mais. 48 vezes quanto que vai dar 48 raiz de 13? Raiz de 13. A resposta estava em evidência. 48 que multiplica 3 mais raiz de 13. Letra C. Maneira, né? Ah, beleza. Numa pirâmide regular, de base quadrangular, a medida do perímetro da base é 40. Bom, a base é um quadrado. Se o perímetro da base é 40, você vai falar para mim, 40 de 1 por 4 dá 10. Aí você descobriu que o lado da base é 10. Show de bola. A altura da pirâmide é 12. Ele quer a área lateral. Show de bola. Vamos lá. Vamos botar aqui no meio. Subimos a altura, a pótema da pirâmide e o apótema da base. Ó, altura, a pótema da pirâmide e a pótema da base. Se aqui é 10, se aqui é 5. Se aqui é metade. A altura da pirâmide é aqui, 12. Mais uma vez, eu tenho um triângulo clássico ou pitagórico. 5, 12, 13. Não precisa fazer pitágoras aqui. 5, 12, 13. É clássico. Então, aqui é 13. Ah, então, beleza. Esse é o apótema. Agora, vamos enxergar a pirâmide de cima, pelo drone. Para você pegar a visãozinha direitinho dela. Ó, aqui, ó. Aí você fez isso. O chão é 10. Você botou o chão lá, 10. O apótema da pirâmide está aqui, mané. O apótema da pirâmide. Aqui é 13. É o apótema da pirâmide. Então, a área de uma face. Base, que é 10, vezes a altura, que é 13, sobre 2. Aí, 10 por 2 dá 5. 5 vezes 13 dá 65. 65 é a área de uma face. Pota, ele quer a área lateral, pota. A área lateral é 4 vezes a área da face. Então, a área lateral vai ser 4 vezes a área da face, que é 65. A área lateral vai ser 4 vezes 65. Vai dar 260, né? 4 vezes 6, 24. 240. 4 vezes 5, 20. 240 mais 20, 260. Letra D. Determine a área total de uma pirâmide regular, cuja altura é 15 e cuja base é um quadrado de 16 centímetros de lado. Ele quer a área total. Então, a área total vai ser a área da base mais a área lateral. Aí, a área total é... Ó, a base é um quadrado de 16 centímetros de lado. Então, a área da base é 16 vezes 16. Já podia ter posto 256, mas tudo bem. Vamos dar 4. Agora, aqui, a gente vai ter que caminhar para achar a área lateral. Ó, deixa eu botar aqui. A área total. 16 vezes 16, 256. Vamos ver como é que vai ficar esse Pitágoras aqui, ó. Aqui é o centro. Aqui é a altura da pirâmide. Aqui é o apótema da pirâmide. E aqui é o apótema da base. Ó, a base não é um quadrado de 16 centímetros de lado? Se a base é um quadrado de 16 centímetros de lado, o apótema da base é 8. O apótema da base é a metade do lado do quadrado. Show de bola. A altura da pirâmide é 15. Ele quer achar esse aqui. Agora, chegamos ao terceiro clássico. Aí, quem não conhece isso, né? Porque teve gente que mandou comentário no canal dizendo que não conhecia locução adverbial de instrumento. Nunca viu isso? É... Só Jesus mesmo. Ó, os triângulos clássicos ou pitagóricos são 3, cara. Eles não são infinitos, não. Aqui, ó. É o 3, 4 e 5. E seus múltiplos. Porque se eu virar aqui, ó, e multiplicar por 2, ó, 6, 8 e 10. Tá vendo? Se eu multiplicar por 3, vai dar 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. E assim eu vou embora. Aí tem o 5, 12 e 13, que já apareceu. Também é clássico. E, obviamente, seus múltiplos. E aqui tá o 8. O outro, 15, 8 e 17. Não precisava fazer pitágoras aqui pra achar esse 17, não. Eu gostaria que você já chegasse aqui e falasse. Aqui é 17. Porque tem gente que já sabe, já conhece esses clássicos. Quando acontece isso, a pessoa não faz a conta do pitágoras pra achar 17. Tá bom? Agora vamos ter a visão do drone de cima. Visão do drone. Gente, ó. Não tô dizendo que tem que fazer necessariamente assim, não. Porque tem gente que perde o tempo pra fazer comentário, dizendo Ah, eu não faço assim, eu faço assado. Ué. Mas eu tô me obrigando ninguém a fazer assim, não, tá? Beleza. Vamos lá. A base é 16. Isso aqui é o apótema da pirâmide. Vai ficar aqui, ó. O apótema da pirâmide vai ficar aqui. É 17. Então, pra eu achar a área lateral, eu primeiro preciso achar a área de uma face. Aqui, ó. A área da face. A área da face é base vezes a altura, que é 17, sobre 2. 16 por 2 dá 8. Então, a área dessa facezinha aqui, que elas são iguais, tá? Vai ser 17 vezes 8. Vai dar 17 vezes 8. 8 vezes 7, 56. 8 vezes 1, 8, 5, 13. Vai dar 136. É a área de uma face. Quantas faces ele tem? 4. Então, a área lateral é 4 vezes 136. Ou seja, 4 vezes 6, 24. 4 vezes 3, 2, 2, 2, 14. 4 vezes 1, 4, 1, 5. Então, a área lateral é 544. Então, vai dar mais 544. E quanto que é 256 mais 544? 10 vai 1, 9, 10 vai 1, 5, 7, 8. 800. Está aí. A área total. A área total, 800 centímetros quadrados. Beleza? Aqui já é bem mais tranquilo. Suave na nave. Ele está pedindo o volume de uma pirâmide quadrada, cuja aresta da base mede 15 e a altura mede 9. O primeiro exercício que a gente fez, a gente fez isso. O volume da pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. Então, o volume da pirâmide é a área da base. A área da base é a aresta da base. 15 vezes 15, 225. Vezes a altura. A altura é 9, sobre 3. 9 com 3 dá 3. O volume da pirâmide, então, vai ser 225 vezes 3. 3, 2, 2, 5, 15. 3, 2, 2, 6. 1, 7. 3, 2, 2, 6. 3, 2, 3, 2, 675 centímetros cúbicos. Letra E. ESA. 675 centímetros cúbicos. E a última, que também é de volume. Volume da pirâmide. Área da base vezes a altura sobre 3. Volume da pirâmide é igual. Área da base. A aresta da base de uma pirâmide quadrada mede 10. Aresta da base mede 10. Então, a área da base é lado ver lado. 10 vezes 10 vai dar 100. vezes a altura da pirâmide, que é 12, sobre 3. Aí, 12 por 3 dá 4. 4 vezes 100, 400. 400 centímetros cúbicos. Esse é o volume da nossa querida e amada pirâmide. Gente, quem acompanhou até aqui, obviamente, eu queria agradecer o canal devagarinho. Ele está crescendo na vontade de Deus. Deus é que está conduzindo tudo. Gente, eu não sou uma máquina. Eu sou apenas um ser humano. Eu sou o pota-concurseiro. Entendeu? Eu não vou conseguir atender a demanda de todos vocês. Eu peço que vocês compreendam. Se Deus tocar no coração de vocês, para que vocês me compreendam. Porque tem gente que fala, faz vídeo disso, faz daquilo, faz não sei o que, faz não sei o que lá e faz não sei o que. E tem gente que pede na boa. Mas tem gente que pede, não pede. Pessoa manda, entendeu? Tem gente que já está mandando, sabe? Você tem que fazer isso, porque você é isso, você é aquilo. Entendeu? E não é assim que funciona não, tá gente? Eu faço as coisas, eu sim, eu tenho muita coisa para fazer, mas eu sou um só. Entendeu? Aí se a pessoa entender o quê? Se eu entender, aí eu não posso fazer rigorosamente nada. Valeu? Forte abraço e até a próxima. Música Música